Como fazer um tema desse sem agradecer a todas as nossas mães semeadores? Semeadoras, melhor dizendo, não é verdade? Porque a gente sabe que o exército daquelas que proclamam as Boas Novas é muito, muito grande. Então, muito obrigada às mulheres, aos homens, a todos, enfim, que são semeadores da Boas Novas e permitem com que a gente possa estar aqui num programa como esse, que de repente está todo mundo falando de outras coisas e nós estamos, acho que, entrando por uma tônica, um caminho que é tão importante, que é ver, segundo a palavra, e na vida, do dia a dia, da realidade de mulheres cristãs, que são mães, que são esposas, mas que também atuam fora do lar. Como é que a gente constrói, não é verdade? Ou está tentando construir essa pessoa que vai realmente trazer honra e glória para o Senhor e alegria para a gente. Então, já em cada bloco a gente vai dizendo, né, de uma forma diferente, feliz e abençoado no dia das Boas. Mas vamos lá. Como é que é isso? Essa construção, Julema, com os acertos e com os erros. Onde é que você sente que você tem acertado e no que você sente que já errou? Que às vezes você foi orgulhosa, foi cabeça dura, mas você findou tendo que voltar ou porque não deu certo mesmo você teve que dar o braço a torcer? Eu tenho só 18 anos de convertida. Eu digo para você que antes da minha conversão era mais difícil, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo, sabe? Eu não conhecia a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo diz, né? Quando sou fraco, aí é que sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu era militante do movimento de combate ao racismo, como já falei aqui várias vezes. Eu ainda sou, né? Militante do... Eu dizia, eu era. Eu ainda sou. Militante do movimento de mulheres, né? Defendendo as mulheres, das comunidades. E tinha três filhas, tenho, graças a Deus. Três filhas e família. E eu queria só dar conta de tudo. E aquilo me gerava um estresse, né? Então, tipo, isso, né? Hoje, coisas que eu fazia, que acumulavam muitas tarefas, que me levavam a um nível de estresse muito grande, hoje eu não faço mais. Hoje eu tenho... Você aprendeu, então, a eleger prioridades. Eleger prioridades. Foi um dos seus erros, né? Porque você queria abraçar o mundo inteiro e ter o cuidado. Inclusive, nessa época eu não era evangélica, eu fui fazer análise, né? Todo apoio para quem precisa de fazer. Evangélico ou não? É, qualquer um, né? E a analista, na época, falou assim para mim, Jurema, você tem complexo de atlas. Eu falei, o que é isso? Ela é o atlas, é aquele Deus, né? Que carrega tudo das costas. Você é que quer carregar o mundo das costas. Mas depois descobri que eu não tenho... Mas isso é um pouco de mulher mesmo. Então, depois descobri que eu não tenho complexo de atlas nenhum, que eu sou do Senhor. Mas ela falou isso porque exatamente mulher é assim. Carrega o mundo das costas, né? Quer dizer, a tua casa é o teu mundo. Às vezes, essa questão que eu falo, a mulher não faz nada, não trabalha. Às vezes, quando ela tem que falar, a mulher não trabalha, não faz nada, não trabalha fora. Mas, às vezes, dentro de casa, trabalha muito mais do que uma que trabalha fora. Porque, às vezes, uma que trabalha fora ainda pode até pagar uma para trabalhar para ela. Mas essa que está dentro de casa, ela faz tudo. Ela lava, passa a cozinha, ajuda o marido a galgar espaços. E, muitas vezes, ela não tem esse reconhecimento, né? Porque é o trabalho invisível. Então, para você, a questão, a grande questão foi... Foi eleger prioridades. Eleger prioridades. Eu venho colocar a questão assim. Nós, na verdade, eu digo particularmente em relação à minha vida, Eu não me sentia capacitada para ser mãe. Não me sentia com a experiência suficiente. E eu acho que, hoje, quando ouço outras mães, principalmente mães de crianças autistas, esse é um discurso que a gente ouve, né? E a experiência... Você tem uma criança autista, Sandra? Eu tenho um sobrinho autista, né? Que foi quem me estimulou e despertou esse interesse pelo autismo. E essas mães com as quais a gente lida, hoje, também sentem essa dificuldade de aprendizado, de saber como fazer. E, assim, hoje, né? Já, depois de tantos anos, já tendo uma filha com quase 30 anos, e vendo a experiência dos meus erros, quantas coisas eu teria feito diferente com ela, quanto, e mesmo assim, tendo nascido num lar cristão, tendo pais como colunas... Eu vou te dar um tempinho, que eu vou falar com a Beth. Daqui um pouquinho eu volto para ver se você consegue enumerar. Você admitiu, realmente eu cometi. Vê se você consegue enumerar. Porque quando a gente enumera para a nossa amiga que está nos assistindo, para o nosso amigo também, para todos, de alguma forma a gente desperta. E essa pessoa cria ânimo, porque eu acho que o senso de culpa, ele é muito solitário. O senso de incapacidade também. Parece que todo mundo é capacitado, só a gente que não é. Exatamente. E não é verdade. Todas nós, todos nós, temos limitações em capacidades. E poder admiti-los é tão necessário, é tão curador. Não sei como... Por que é tão difícil, Elisabeth? Eu acho que essa sensação, pelo menos comigo, né? Era aquela situação. Primeiro, de achar, como ela falou, de abarcar tudo. E delegar alguém. Eu mesmo sendo evangélica há 32 anos, eu ainda achava assim, não, eu tenho que ser líder, né? Então, eu sempre fui muito líder, muito com liderança. E trabalhar isso dentro de casa, isso me ajudou. Foi um grande erro que eu tive, que muitas vezes eu achava que eu tinha que estar à frente de tudo. Não, não é mulher que tem que limpar, tem que fazer, tem que mandar, né? Então, isso a gente se cobra, porque se a gente está falando, a gente tem que saber e tem que ir lá fazer, a coisa tem que acontecer. E um dos meus erros era exatamente isso, que dentro da palavra também eu fui aprendendo, né? Que a cabeça é meu esposo, que a cabeça não era eu. Então, eu não tinha que me cobrar mais. Mas se colocar nessa posição, foi um trabalho árduo. Eu acho que foi um grande desafio que foi da minha vida. Porque você aprender a se colocar, né? Vamos dizer assim, como a palavra de Deus falou, como ajudadora. Ao lado dele. Ao lado dele. A disjuntura. Não sei se é complicado. Exato. Mas esperar de alugar. Isso daí foi uma das coisas que foi... Porque primeiro dava o embate, né? A gente casa e a gente tem o embate, porque não, a sociedade me colocou como igual. Então, é o embate. Quando é igual... Mas, Elisabeth, deixa eu botar uma pimenta aqui. A Bíblia fala que o homem é a cabeça do lar. Mas fala que a mulher é a edificadora. Sim. A mulher sábia, não fala o homem. A edifica o lar. Mas ela se amada. Não, eu sei. Mas isso fala, para mim, eu vejo o reconhecimento de Deus. De construção. De atividade e até, por que não dizer, responsabilidade que recai sobre a mulher no lar. Sim. Porque ali no dia a dia, naquela construção, naquela edificação, então como é fácil a gente simplesmente tomar a frente. Tomar a frente. Exatamente. Era essa atitude que eu, assim... E às vezes é fácil para o homem, porque ele é o ganha-pão, simplesmente... Mandar, né? Querer mandar de uma forma... Isso, determinando. Quando também não é, porque a gente pensa, o homem pode... Não é também. Não. É lado a lado, adjuntora, marido que ama, agrada o desejo dele, é para agradar o bem-estar da esposa dele e da esposa de se submeter, ou seja, esperar... Em amor. Não tomar a frente do homem. A frente da situação. Então a gente vê que nós dois, tanto os homens como mulheres, estamos meio que num embate, e tudo querendo às vezes fazer aquilo que a Bíblia diz, mas a gente está indo um pouco pelo que a Bíblia diz, pelo que estão dizendo, que a Bíblia diz, não provavelmente o que ela diz. Eu acho que a grande falha que a gente, eu posso observar, dentro das relações, ela passa pela questão da comunicação. Eu ia falar exatamente o que eu sabia ouvir. A comunicação, Rodete, volto já. É, saber ouvir, né? É, a comunicação. Porque eu não sabia ouvir. A comunicação, ela é fundamental para qualquer relacionamento. E como você pediu, né, para que destacasse, né, quando jovens, né, nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, então eu me sentia, e ainda me sinto todos os dias, muito vaidosa, muito orgulhosa, muito senhora das minhas próprias opiniões e pensamentos, que na verdade elas vão contribuir para o não crescimento, e isso é assim. Se você for conviver em grupo, você tem que aprender a ouvir. Tem que diminuir a atenção, e os outros cresçam. Quer ver uma coisa? Já que cada uma de nós, deixa eu acrescentando, de repente dá tempo para a gente fazer mais uma rodadinha, se a gente for rápido. Um dos erros que eu cometi, eu logo tive filhos, eu casei, quando eu tive mais ou menos, eu estava casada há sete meses, eu engravidei. Quer dizer, eu tinha imaginado, que naquela altura isso não era tão incomum, estou falando de quase 35 anos atrás. Mas assim, geralmente eu esperava um ano, um ano, meio, dois, mas sei lá. Engravidei. Mas foi ótimo. Daí quando o Felipe, esse meu primeiro, tinha um ano e cinco meses, nem tinha feito um ano e meio, o André nasceu. Claro que daí eu tenho um tempo. Eu tenho seis anos, eu botei a Tereza, a minha negra, eu tenho três filhos. Mas eu tinha, eu tinha na minha cabeça, a ideia que eu tinha de filhos, é que criança era um papel em branco. Naquela época era a teoria. É, era a teoria. Ah, não. Que você constrói o que você quiser. Você constrói o que você quiser. Não, não. Não. Ela veio com uma cara. E aquilo me gerou uma frustração muito grande. Eu admito. É. Porque eu falava, não, eu ensinava, meus filhos, sabe, não faziam o que eu queria. As coisas não saíram como eu planejei. Não, não. E ali eu perdia muito a minha paciência. Por quê? Porque a minha informação estava errada. Isso. Então, se eu falava, Rebeca, fica paciente, fica na tua, menos, minha filha. Porque não é um papel em branco, de aprender a ouvir, né? Então, você que é mãe recente, não é um papel em branco. Não é que você vai ser permissiva, não. Mas não adianta também que você está entendendo. Não é tudo que ele vai. Eu acho que você quer, ele tem, né? Mas nós temos uma cartilha, não é, Rebeca? É, a gente aprendeu. Nós temos uma cartilha que é a palavra de Deus. Não é que você está entendendo? E olha que eu fui estreita, eu fui nascido no Evangelho, meus pais. É verdade. Eu sou tipo terceira de ação de ministros. Mas nós queremos fazer uma adaptaçãozinha, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu não vim de um lar evangélico, né? Então, para mim, assim, o principal era a educação formal mesmo, né? Então, assim, eu coloquei minhas filhas no colégio católico. Quando eu era chamada, porque sempre era mãe naquela época que eu era chamada, né? Ela era chamada lá para reclamar de que minha filha estava apática. Eu falava, o que eu fiz? O que eu fiz? Porque minha filha estava apática, né? E eu fazia tudo, né? Na minha cartilha. Eu achava que estava fazendo tudo certo, mas algumas coisas. Davam errado, né? Peça a Deus, agora deu tudo certo. Tenho formei as três... Mas toda mãe tem sua cartilha. Tem essa cartilha. Mas eu estou... E objetivos. E objetivos da minha cartilha. É que eu cheguei e aquele serzinho de dois anos olhava para mim... Mas à medida que eles foram crescendo, daí você vai aprendendo a ter aquele respeito pela vida. Exatamente, o respeito é problema. Para que ele também te respeite. É verdade. E a questão da paciência foi um pouquinho um dos desafios para mim, mas por causa desse equívoco. Eu tenho até um exemplo dentro da escola, que eu também sou pedagógica, sou diretora também de uma instituição. E dentro dela eu tenho um menino de 4 anos que ele é muito imperativo, daqueles assim que na igreja todo mundo já fala o nome dele e sempre citam ele. E aí eu observei o seguinte, ele falou assim, olha, nem os pais ele obedece, mas comigo ele tem amor e obedece, ele me ouve. E o que eu aprendi? Eu aprendi a ouvi-lo. Então geralmente, como é que eu fiz isso? Eu deixo a altura dele e falo assim, Alif, olha para mim, o que aconteceu? E aí eu descobri que as pessoas só brigavam com ele, mas não ouviam ele. Então ele ficava irado e começava realmente a virar pimenta. Esse é o problema do que eu acho. Para chamar atenção. Olha, mas o que a gente está tendo hoje, que a gente está se dispondo a abrir o nosso baú, contando os ruins, e está contando os bons aqui. Então é uma dica, aprender a ouvir. A ouvir, a criança, você imagina, para, eu falei assim, eu parei para analisar, nós somos grandes perante eles. Aí fica alguém te gritando e você tem que interpelar, você tem uma argumentação. E a criança te acha aqui como um oceano em branco, que simplesmente vai ser teleguiado, e as pessoas falam, não faz, não faz, pula, desce, não, não faz isso, não mexe. Aí a criança fica assim, mas eu tenho minhas necessidades, né? E não ouve as minhas necessidades. Aí como é que ele faz? Ele começa a gritar, chorar, mexer, e ele mexe em tudo. E comigo, ele consegue fazer assim, Alif, vem cá, o que está acontecendo? E aí eu observei que a única pessoa que parava para ouvir o que estava acontecendo, o que ele queria, era eu. Então eu falei assim, olha, pastora, você é a única pessoa que consegue controlar. Ele falou assim, não, eu acho que eu sou a única pessoa que ouço o ar. Que se prontificou a ouvir. Mas isso daí foi um exercício. Você falou assim, um erro que a gente teve. Eu não ouvia meu esposo. Era um grande problema, eu não ouvia meus pais. Eu não ouvia, você não ouvia meu esposo. Era um grande erro que eu tinha. Eu tive esse erro desde que eu fui observar, desde a minha infância. Eu fui lembrar, às vezes, que minha mãe foi chamada, que era a mãe que era chamada na escola. No meu caso, era pai, porque a minha mãe não falava bem português, então quem vinha era o papai. Aí me chamava a minha mãe, a reclamação sempre era a mesma. Elisabeth tem ótimas notas, mas fala demais. E eu também. Era o problema, era o problema grande de mulher. Esse é o problema das mulheres que falam demais. E eu não sabia ouvir. Então, eu sempre queria que a minha opinião seja dada. E aí eu aprendi há pouco. Eu observei que, por falar demais, eu errava, porque eu não escutava as pessoas. Olha, por esse caminho, você vai melhor. Era minha mãe. Era, vamos dizer assim, meu pai. Era as minhas irmãs mais velhas. Depois de um esposo. Contaminou, entrou no seu casamento. Entrou no meu casamento. Tem tudo. Até que eu aprendi que, para mim, está realmente, vamos dizer assim, ser uma ajudadora, ser uma edificadora, você tem que aprender a ouvir. Exatamente. Mas foi isso que nós já seguimos entrando aqui no terceiro bloco. O segundo era compartilhar os erros. Agora eu quero que vocês compartilhem os acertos. Os acertos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.